Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Não há como expressar Esse grande amor mostrado lá na cruz Que me salvou Me libertou Então me prostro aos teus pés Pois sei quem tu és És minha vida O meu sustento Minha razão para viver A beleza Dança viva em mim Emmanuel Amor Amor Não há como expressar Esse grande amor mostrado lá na cruz Que me salvou Me libertou Então me prostro Aos teus pés Pois sei quem tu és És minha vida És minha vida És minha glória Não há como expressar A minha história Que me salvou Que me salvou Tu és meu Deus Te dou um louco Te dou um louco Te dou um louco Te dou um louco Tu és meu Deus Te dou um louco Te dou um louco Te dou um louco Tu és meu Deus Te dou um louco Te dou um louco És minha vida O meu sustento Minha razão para viver A beleza A beleza Dos meus dias É o Senhor É o Senhor És minha glória A minha história Não há outra Além de ti A esperança Viva em mim Emmanuel Emmanuel Rebórdia Rebórdia Grande, grande bênção, Vitor Barreto, hoje com a gente, cantando Deus conosco. Amém. Deus conosco. O nosso Emmanuel, sempre conosco. Muito bom tê-lo aqui, amigo. Eu agradeço muito você se dispor a vir com esse louvor que nos conduz a esse momento tão bom no Pai. Graças a Deus. Isso é o intuito, né? Está sendo alcançado. Graças a Deus. Isso, isso mesmo. Com a gente hoje no nosso espaço, abrindo essa semana, nessa segunda-feira, no tema Crescendo em Fé, nada melhor do que abrir assim, né? Com esse louvor. Emmanuel, a música do CD do Vitor Barreto, a música do CD A Esperança Vive, é isso? E hoje a gente também vai contar com a presença querida da Amanda Rodrigues, que vai estar aqui acompanhando o Vitor. Amém. Obrigada, querida, por estar aqui. Amém. Prazer imenso. Bom demais tê-los aqui nesse momento tão bacana. E a gente vai refletir daqui a pouquinho, no próximo bloco, no conteúdo da palavra do nosso Pai. Nessa reflexão de hoje, eu quero com você pensar o que é se revestir do amor. Revestir-se do amor é o quê? Nós vamos ver isso e você sabe que vai ser grande bênção esse estar revestida com esse amor do Pai, o que isso significa, qual é o impacto no nosso cotidiano de estarmos assim, revestidas desse amor tão poderoso que é o próprio Deus. Eu quero muito pensar com você nos conteúdos dessa palavra do Pai. Eu quero que você convide, inclusive, quem você quiser para estar agora acompanhando essa palavra ou então amanhã na reapresentação. No site www.boasnovas.tv, você assiste agora ao vivo e também no horário da reapresentação, 8 horas da manhã. Amanhã. Bom, você que está fazendo aniversário hoje e já vai estar assim, nessa mesma caminhada, revestindo-se desse amor do Pai, receba já, desde o início da semana, você que está fazendo aniversário hoje, essa palavra que é pérola e bênção para o seu coração. Está aí no ar, está aí no vídeo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses, capítulo 3, versículo 14, felicidades. Bênção é ter uma palavra do Pai no dia do nosso aniversário, assim, né? Sim, com certeza. Ficar debaixo desse revestimento, assumir, se apropriar desse revestimento. Todos queriam ter uma palavra dessa no dia do seu aniversário para abençoar. Bênção de Deus. Voltamos já já, daqui a pouquinho, depois do intervalo, com a reflexão dessa palavra do Pai. Eu aguardo você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.